Presta atenção, minha gente. No combate ao tráfico de drogas, a PRF apreendeu 25 quilos de cocaína lá em Corumbá. Vamos ver. O Polícia Rodoviária Federal apreendeu 25 quilos de cloridrato de cocaína na manhã desta sexta-feira em Corumbá. Duas pessoas foram presas junto com a droga e uma criança de 5 anos que estava no veículo. Os policiais do Aviário Federal fiscalizavam a unidade operacional da PRF quando acordaram o carro com placa geladária. O motorista de 25 anos estava acompanhado por uma passageira de 27 e a filha dela de 5 anos. Durante a entrevista policial, a equipe desconfiou do nervosismo apresentado pela dupla. Após uma busca minuciosa no veículo, os policiais encontravam os tabletos de cocaína em vários compartimentos ocultos. A passageira confessou que o condutor recebeu o ilícito em Corumbá e que receberia a quantia de 8 mil reais para viajar até Campo Grande. Tchau.